alô alô meus amigos estou aqui no centrão da cidade de deus bairro de manaus amazonas brasil aquele cruzamento ali é principal rua do centrão do bairro mas eu vou firmar esta rua aqui rua francisca mendes a caminhada de raiotão na rua francisca mendes no bairro cidade de deus hoje é noite de domingo noite de domingo 5 de dezembro do ano 2021 e takim 2 e e e e e Rua Francisca Mendes Bairro Cidade de Deus Estou indo sentido Cidade Nova Vim de lá Estou aqui e vou para lá Um posto combustível Na escura Está escuro Rua Francisca Mendes Continuando Creio que já são quase 20 horas Rua Francisca Mendes